Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, depois de tantos pedidos e vamos aqui zerar com... Qual o nome do maluco? Guilherme Spy, esse mago aqui safado, Dark Mage, na verdade tem dois magos, eles são bem parecidos, mas eu vou zerar primeiro com esse aqui, que é o que libera, o nome dele vai ficar em interrogação mesmo, quero nem saber, agora vamos pular essa ainda, chata pra caramba, agora vamos tampar na porrada com o nosso primeiro monstro, muito forte ele, ai meu deus, opa, subi de level, bem, o inicio do jogo é aquela mesma parada de sempre, todo mundo já sabe, você está num campeonato de porrada, ai pessoal vê que você é bom de porrada e fala, ei, vou te dar um corre aqui pra você bater na porrada com os outros, ai você vai e o pessoal te chama pra você fazer alguma coisa, eu acho que é pra resgatar a princesa talvez, então eu começo com Dagger Dance, Demon Breath e Wooden Staff, eu não vou focar muito em Staff, eu vou ser bem sincero, vou tentar focar mais nas magias mesmo, que eu acho muito mais da hora, então é isso, quando você está com duas paradas aqui ó, você vai usando o L que vai trocando, é, tá, agora vou botar ponto aqui em magia, tá, tem inteligência e eu vou botar no, no Demon Breath, também tem Venom que ele usa, Darkness, é, ele tem muita, muita magia diferente, tudo dele é magia, é, ah não, isso aqui não, isso aqui absorve HP, isso aqui deve ficar mais adagas girando ao seu redor, isso aqui se deve mudar de, é, você vira um monstro maneiro isso, é, você joga alguma coisa, não, não, você cria uma parada ao redor, cheio de escuridão, e aqui você joga veneno nos outros, e isso aqui é um ataque escroto, você vai ficar batendo com uma porra, de tanta coisa maneira pra fazer, eu vou ficar batendo com um galho nos outros, pelo amor de Deus, tá no, dá no, ah, tem todas as paradas aqui, entendi, então nem vale a pena comprar nada no momento, vamos lá, seguindo pra primeira fase, Goblin Forte, então, aí você segura a parada, porra, que me churuca, ah, mas é forte, mas ele vai, esse ataque vai ficando cada vez maior, conforme você vai, é, subindo ele de level, e é aquilo, né, você tem que, com a magos, você vai chapando o dedo em inteligência, que ele vai ficando inteligentão, e vai batendo mais, e também você vai poder, ter, ter mais, SP, claro, você pode ficar batendo com um livro nos outros também, né, é uma, é uma opção, vamos lá, tem que, já estou curioso pra saber como é que vai ser, na verdade eu tenho que ver, porque tipo, eu não vou usar só uma habilidade, ou vou, não sei, eu confesso que ainda não pensei, nisso, pô, ganhei a mesma roupa que eu estou usando, é a roupa mais merda de todas, eu quero uma roupa melhor, então, é importante quebrar essa paradinha aqui do lado, pô, desgraçando, já vou subir de level logo, porque eu estou com pouca inteligência, e aí, eu vou, vamos ver qual é a do dagger dance, aproveitar que eu já tenho, né, ah, não é tão útil não, ou ao menos no início é bem merda, opa, vou ficar batendo com um, eu tenho luva? Não tenho luva, é, eu tenho comprado equipamento melhorzinho, né, não deu pra comprar livro, mas equipamento sempre dá, será que se eu subir força, eu bato mais forte com um livro? Será que seria um bom mago se eu ficasse só botando um ponto de força e batendo nos outros com um livro? Caraca! Opa! Finalmente um itemzinho com interrogação, primeiro item com interrogação! É, uma coisa que eu estou muito feliz é que o clima está frio, e está constantemente frio, então, isso ajuda muito a gravar as coisas, que aí eu posso fechar a janela tranquilo e não morrer de calor! Nem fico com a luca seca tão rápido, né? Desgracendo! É, eu estou vendo que o início do mago vai ser meio complicado! E eu acho que eu dei mole também, né, porque eu, 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 eu tinha um dinheiro comigo que tinha que ter deixado no banco, se eu morrer, exceto se eu morrer na próxima parte, eu acho que eu morrer na próxima parte, se eu não poder ir na cidade rapidinho, e recuperar, aproveito e já recupero minha inteligência, é, desvendo qual é essa capa aqui, eu posso usar essa capa? Posso, ó, aumenta, em muita coisa, na verdade, eu vou, é, nem pra que ficar morrendo que nem um idiota, na verdade eu não vi isso, não, isso aqui eu não posso usar, porque eu fiz isso, eu fui besta, tá? Vou usar a asinha em mim, que eu já volto pra cidade sem precisar morrer igual um idiota. Sim, agora, estou bem, muito bem. Principal que ataque pra ele não é uma coisa tão importante assim, não. É, eu até vou comprar umas paradinhas dessas, porque, estou na necessidade. E, já aproveitar e já comprar essa granadinha aqui. É, geralmente não é tão fácil comprar granada não. E eu vou vender esses híbridos. Show, vamos voltar pra fase agora. Ah, faltou uma coisa a fazer. Tá, vou aparecer logo aqui, o pessoal fica, ei, meu Deus, isso me assustou. Eita. Eles falam tanto que eu até esqueço o que estou falando. Pronto. Seria importante, ó, bater aqui e pegar essa chave da prisão. Não venda essa chave da prisão. É muito importante você ter ela contigo. Ter ela contigo. Ter ela contigo. Ter ela ela é sacanagem. É, então, quando você bota um item ali, você usa o R pra poder trocar. E o botão que não é o botão de bater, você usa ele pra poder usar o item. Então, facilita a vida. Eu já vou botar mais ponto de inteligência, ficar mais forte. E eu vou começar a botar um pouco mais de ponto aqui no... Eita, caminhão. É, isso aqui não serve pra nada no momento. Na verdade, é um item bem inútil por bastante tempo. Só é útil se você quiser, sei lá, completar todas as armas. Que precisa, tipo... Muita paciência. Muita, 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 muita. Tem alguma coisa pra cá? Não lembro. Tem não. Na verdade, eu podia ter posto o ponto em... Meditate, né? Que eu acho que... Faz o SP recarregar mais rápido. Isso é bom pra um mago. Muito bom. Porque é bom que depois do tempo nem vou precisar ficar usando item. Só lasco o pessoal de magia e tô tranquilo. Pessoalmente, né? Que inteligência não apenas aumenta a sua quantidade de SP, como o dano da sua magia. Então, tipo, pra guerreiro, parqueiro e tudo mais, é assim... É útil, mas... Não é tão útil assim quanto pra um mago. Aí, já vou usar isso aqui, ó. Acabou. Será que o que eu peguei é melhor do que o meu? Não é não. Porra, ele é forte, hein? Mas também, cara, eu aguento bem porrada. Não tinha reparado nisso antes, não. Não sei se é porque eu tô com um equipamento já bom, dei uma cagadinha, né? Foi... Merda, errei. Eita. Pô, level máximo disso aqui, o ataque deve ficar gigantesco. É só levar em consideração que, tipo, pô, nas fases finais... Tem uns bichos lá que usam esse mesmo ataque, tá ligado? Até quando eu luto contra esse meu personagem. Esse, no caso, antes dele ser seu personagem. O que que eu ia fazer? Ah, sim, lembrei. Ah, nem posso usar isso, fui besta. Mas eu ia fazer outra coisa, não é? Não sei. Mas, enfim, é o boss. Merda, usei o botão errado. Vai atacar fogo. É, esse boss é tranquilão. O meu alcance é um lixo, hein? A magia some rapidinho, tem que tá colado no bicho pra poder... Não sei se o alcance aumenta, né, com o tempo. Mas, tomara que aumente. Aí, foi. Tranquilão. Morreu. Morreu. Tranquilão de XP. Subiu de level. Cadê meu hit? Cadê meu hit aí? Opa, abre. É, não vou usar, né, mas... Tudo bem, é bom que talvez dê um dinheiro. Então é isso aí, eu vou terminar de vender as coisinhas que eu consegui ainda agora, né? Desvendar e tal. Não, não, não. É, isso aí é até bom. Mas, pô, não vou ficar usando isso não. Eu sou mago. Pra que eu ficar batendo nos outros com isso? Sem necessidade. Vendei isso, vendei isso também, vendei isso também. Já vou botar aqui o pontinho. Demo Breath e mais ponta inteligência. Quero nem saber, vou ficar Einstein. E isso aqui já tá level 2 já, né. Legal. Qual o meu mesmo Demo Breath, isso? Pegou a equipe aqui, agora tô mais bravo que nunca. Lembrem-se de deixar o seu... Seu dinheiro aqui no banco. Mesmo que seja muito pouco. Na verdade, já vou fazer uma outra coisa. Que tem esse sapatinho vermelho aqui que tá comigo. E esse sapatinho vermelho, você tem que dar pra alguém. Que alguém te dá um outro sapato, um outro sapato. É você? Ah, é ela mesmo. Aí ela chega e te dá um sapato azul. Ah, você fala. O que que eu faço com o sapato azul? Vende. É a única... Eu acho. Tenho quase certeza que é a única utilidade dela. Quem ia ser? Peraí. 500 conto. Pro início, é um dinheiro pra ela. E é isso aí. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Eu vou refazer a fase, né. Pra tipo, o próximo vídeo ficar mais dinâmico. Porque quando você tá fraco, o vídeo acaba demorando muito. Então, até o próximo vídeo. É nóis.